Olá! Que a paz do Senhor esteja na sua vida! Acreditar na Bíblia no século XXI pode parecer um desafio diante da sua antiguidade. No entanto, existem argumentos sólidos que sustentam a sua veracidade como a Palavra de Deus. Este resumo apresentará três desses argumentos para fortalecer a confiança na Bíblia. Antes de entrar nos argumentos específicos, é importante destacar a confiabilidade histórica da Bíblia. Comparada a outros escritos antigos, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Por exemplo, as cópias mais antigas dos escritos de Aristóteles datam de 1.400 anos após ele ter escrito o original. Em contraste, a cópia mais antiga da Bíblia, o Códice Vaticano, remonta a meados do século IV. Além disso, existem numerosas cópias que datam de 100 a 200 anos antes e até 150 anos após a vida de Cristo. Essa abundância de cópias, combinada com as citações dos primeiros pregadores escritos dos pais da igreja, torna praticamente impossível a adulteração generalizada da Bíblia. O primeiro argumento para acreditar na Bíblia é baseado nas profecias cumpridas, especialmente aquelas relacionadas a Jesus Cristo. Um exemplo notável é a profecia de que nenhum osso do Messias seria quebrado, mencionada em João 19.36. Essa profecia foi dada em Êxodo 12.46, muito antes da crucificação ser uma prática comum. Moisés previu com precisão um detalhe específico da morte de Jesus, o que é extremamente improvável, considerando as inúmeras maneiras possíveis de morrer. Esse cumprimento profético destaca a singularidade da Bíblia como a palavra de Deus. O segundo argumento é baseado no testemunho dos apóstolos, que foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Eles alegaram ter visto Jesus realizando inúmeros milagres, como andar sobre as águas, multiplicar pães e curar enfermidades. Eles também testemunharam a morte e ressurreição de Jesus. Todos os apóstolos, exceto João, foram mortos de maneiras cruéis, enfrentando perseguição e tortura. Se eles estivessem mentindo sobre o que viram, por que enfrentariam uma morte tão horrível? Seu testemunho genuíno indica que eles falaram a verdade sobre Jesus, corroborando a confiabilidade da Bíblia. O terceiro argumento está centrado nas próprias palavras de Jesus, que afirmava ser Deus. Jesus fez centenas de referências ao Antigo Testamento, chamando-o de palavra de Deus. Além disso, os apóstolos, que escreveram a maior parte do Novo Testamento, receberam diretamente a mensagem de Cristo. Acreditar na Bíblia é, em última instância, acreditar em Jesus como Deus encarnado. Sua autoridade e o testemunho dos apóstolos sustentam a veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. A ressurreição de Jesus é um evento central no cristianismo e é a base da fé dos discípulos. Se eles estivessem mentindo sobre isso, não teria sentido que eles estivessem dispostos a sofrer perseguição, tortura e até mesmo a morte por causa dessa mensagem. Eles não obtiveram riquezas, poder ou benefícios terrenos ao proclamarem o Evangelho. Pelo contrário, enfrentaram oposição e foram perseguidos. A terceira prova da Bíblia como palavra de Deus é a sua influência transformadora. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido um livro que tem impactado a vida de milhões de pessoas. Ela tem trazido esperança, consolo, direção e transformação de vida. Inúmeras pessoas testemunham que, ao se engajarem com a mensagem da Bíblia e aplicarem seus ensinamentos, experimentam mudanças positivas em suas vidas. Ela tem o poder de transformar corações, restaurar relacionamentos e trazer significado e propósito à existência humana. Além disso, a Bíblia contém uma mensagem coerente e consistente que aborda as questões fundamentais da vida, como a origem, o propósito e o destino da humanidade. Ela oferece respostas profundas para as questões existenciais e morais que os seres humanos enfrentam. A mensagem da Bíblia tem existido ao teste do tempo e continua relevante até os dias de hoje. Essas três provas, as profecias cumpridas, o testemunho dos apóstolos e a influência transformadora da Bíblia, fornecem uma base sólida para acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Essas evidências apontam para a confiabilidade histórica e a autenticidade das escrituras. No entanto, a fé em Deus e na Bíblia também envolve uma dimensão espiritual e pessoal, que vai além das provas intelectuais. Cada pessoa é convidada a buscar a Deus, a conhecer Jesus Cristo e a experimentar a vida transformadora que Ele oferece. Em resumo, acreditar na Bíblia em pleno século XXI vai além de simplesmente ter nascido em um país cristão. É necessário examinar as evidências históricas, como a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, considerar as profecias cumpridas, o testemunho dos apóstolos e a influência transformadora da Bíblia ao longo dos séculos. Essas evidências apontam para a Bíblia como a palavra de Deus. No entanto, a fé também envolve uma busca pessoal por Deus e uma experiência espiritual com Jesus Cristo. Cada pessoa é convidada a buscar e descobrir a verdade por si mesma. Se você está interessado em explorar mais sobre as verdades contidas na Bíblia, entender sua mensagem transformadora e mergulhar em discussões significativas sobre fé e espiritualidade, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Além disso, se você gostar do que assistir, não se esqueça de deixar o seu like nos vídeos. Seu apoio nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade e a alcançar um público ainda maior. Então, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e faça parte de uma comunidade que busca conhecimento, crescimento espiritual e descoberta da verdade. Junte-se a nós e vamos embarcar nessa jornada juntos. Junte-se a nós e vamos embarcar nessa jornada juntos.